Acaba de sair. Ronaldo negocia com o jogador para o ataque. Veja mais. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades da Raposa. Primeiro reforço do Cruzeiro para 2024, Zivaldo está no Mineirão para acompanhar o duelo do time com o Flamengo, na noite desta quinta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador tinha contrato com o Atlético Paranaense até o final deste ano, mas acertou o pré-contrato com o Cruzeiro, no segundo semestre. Diante dessa situação, ficou afastado do grupo principal do furacão e chegou a um acordo para rescisão antecipada. Zé Ivaldo está em Belo Horizonte desde o início da semana, e o Cruzeiro aguarda os trâmites burocráticos para anunciar o contrato definitivo oficialmente. Ele já realiza trabalhos, mas somente poderá jogar pelo time Celeste em 2024. Acompanhou a partida contra o Flamengo no mesmo camarote de Ronaldo Fenômeno. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Trazemos uma notícia que está agitando os bastidores do Cruzeiro e promete agitar ainda mais a próxima temporada. A Cúpula Celeste está de olho no mercado em busca de reforços para o ataque, entre os nomes que despontam com mais força, está o de Davidson, atualmente no Cuiabá. Fontes internas afirmam que o staff do Cruzeiro já está em contato com os representantes do jogador, visando negociar sua transferência para a Raposa em 2024. Essa movimentação promete mexer com o coração dos torcedores e aumentar as expectativas para o próximo ano. Davidson, conhecido por sua habilidade e faro de gol, tem se destacado no cenário nacional e se tornou um alvo cobiçado por diversos clubes. Sua possível chegada ao Cruzeiro poderia representar um reforço de peso para o elenco, trazendo ainda mais competitividade e poder de fogo para o time. Vale ressaltar que, como em qualquer negociação, existem variáveis a serem consideradas e detalhes a serem acertados. Porém, a movimentação por Davidson sinaliza a determinação do Cruzeiro em montar um time competitivo e ambicioso para os desafios que virão. Fiquem ligados, pois traremos todas as atualizações sobre esse e outros possíveis reforços do Cruzeiro para a próxima temporada. E aí, torcedor! Gosta do nome de Davidson para o ataque da Raposa em 2024? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.